A paz do Senhor Jesus, meus amigos inscritos do canal, tudo bem com vocês? Família Conversa Marossa e estou aqui para dizer para vocês, muito obrigado por mais um ano, você que assiste meus vídeos, que se inscreveu no canal, que curte, que comenta, que deixou like, porque estou aqui para agradecer esse ano de 2021, que passamos juntos. Eu gravando os vídeos, vocês assistindo, muito obrigado, que Deus venha abençoar vocês nesse próximo ano de 2022. Um ótimo ano novo para cada um que assiste. E quero continuar com essa parceria com vocês aí. E se vocês puderem estar espalhando o vídeo para os amigos de vocês, os familiares de vocês, e assim vamos crescendo juntos. Esse ano foi um pouco difícil, questão de erosa, estiagem. Porque estamos ainda passando por um período seco, deu ontem e ontem, duas chuvas boas, mas a água ainda não é suficiente, o pasto ajudou um pouco, mas é necessário mais. E esse ano foi um ano de dificuldade, creio que não só para mim, mas para vocês também que estão assistindo, porque todos passam por um momento difícil. passamos aqui por um momento de muito triste, onde perdemos amigos. hoje o meu pastor, que para mim era aquele meu pai. foi um momento difícil, mas nós continuamos, saudade fica, a dor fica, a ferida vai sarando, a cicatriz fica, a mata fica, mas nós que estamos aqui ainda tem que estar pelejando, a dor sustenta, pelejando para eu morar no céu. e eu quero mais uma vez já agradecer a todos vocês e desvejar um ano de felicidade. e peço que vocês se acheguem mais a Deus, tenham mais amor, porque o mundo precisa mais de amor, precisa mais de bondade, o mundo precisa mais de atos, de amor. que hoje está complicada a situação, não tem mais amor, o mundo está em desespero. mas, para aquele que tem Deus, vai seguindo, levando, a dificuldade vem, mas vamos vencendo. e, espero que o ano que vem estejamos juntos, estamos superando tudo, a dificuldade que aparecer, o gigante que se levantar, em nome de Jesus vai cair, novos projetos para o canal. já quero anunciar para vocês, se vocês gostaram da ideia, deixem nos comentários aí. Estou pensando em fazer um novo quadro para o canal, na minha mente já tem o nome do... é um novo vídeo por semana, mas que fala da Bíblia Sagrada, um vídeo que é uns 3, 4 minutos, o máximo. Eu também não sou um expert em Bíblia, estou aprendendo a cada dia, cada dia que eu leio, vou aprendendo novos, Deus vai revelando novas coisas para nós, a Palavra de Deus vai se renovando a cada dia. E esse novo projeto para o canal, o novo quadro vai se chamar Conversa com Deus, já que o canal é Conversa na Roça, vai ser, eu vou ver um dia da semana, o vídeo da Roça vai ter, toda sexta-feira sempre tem às 8 da noite, e provavelmente vai ser na terça-feira esse novo projeto aí. É para estar passando um pouco do que eu sei da Bíblia para vocês e nós aprendendo junto. Aquele abraço, fiquem todos com Deus e Deus continua abençoando a cada um. E aí Obrigado.